Os campeonatos de futebol suíço do clube Ponta Lagoa são desenvolvidos em três categorias. O amigo telespectador sempre acompanha o desenvolvimento da categoria mista que acontece sempre às terças-feiras. No último sábado nós fomos conferir o desenvolvimento da categoria livre e também da categoria máster. Veja como foi. O que seria das tardes de sábado do Ponta Lagoa sem seus campeonatos de futebol? Mais de 100 jogadores e muita história para contar. Está certo que de vez em quando eles se enroscam, mas o bom é que aqui as promessas nem sempre são cumpridas. E falar dos goleiros então, são feras embaixo dos três paus. Defesas milagrosas. Mas o gol é um momento mágico. E o que seria do futebol se eles não existissem? Tá certo que de vez em quando as forças estranhas conspiram e simplesmente os gols mudam de lugar na hora da finalização. Que o diga o Carrilo do Caxa Azul e o Rildo do Jangearia já não se fazem mais traves como antigamente, né meus amigos? Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela e subiu, bateu na orelha dela e saiu, bateu na orelha dela e subiu, bateu na orelha dela. Mas olha, um assunto que não é mais novidade. O Edmir, é o Edmir do Tamo Junto, voltou a ser o artilheiro da rodada. Marcou mais quatro gols e desta vez contra o Jim Peck. Ele continua fugindo dos microfones, mas em off, conversou conosco. E não é que o cara pediu música? Falou, tá falado Edmir. Ou melhor, tá escrito. Isso mesmo, tá escrito com o grupo Revelação. Tá aí o pedido do Edmir. Uma hora dessas a gente se fala, hein Edmir? Palma da mão, palma da mão, palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. E pra iniciar o samba, o Lucas, do time do Tifalo, vai ditando o ritmo da dança. Nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar. É isso aí, o Lucas iniciou o samba da tarde no último sábado. O time dele, o Tifalo, jogando de bordô, enfrentou o Nick Shot com camisas brancas. Jogo decisivo pela categoria livre, que chegou a sua penúltima rodada. O Lucas abriu a contagem pro Tifalo e o Guilherme ampliou pra 2 a 0. No segundo tempo, o artilheiro Marcelo, voltando à sua melhor forma, descontou. Mas o Lucas voltou a marcar, fechando o jogo em 3 a 1 pro Tifalo, que garantiu presença na semifinal do livre. O Nick Shot já não tem mais chances. A gente tá trabalhando aí, nós tivemos uma derrota pra uma equipe que é bem mais superior. Nós começamos esse ano. E nós estamos, cada jogo, nós estamos entrosando mais nosso time aí pra estar melhorando e, tipo, chegar na final. Tentar chegar na final aí. Tá certo que é uma categoria livre, mas o time de vocês tem uma característica legal de muita velocidade, especialmente do meio pra frente, né? Sim, atrás ali nós temos alguns problemas, que é o pessoal mais pesado, mas a frente é piazada rápida, todo mundo novo. E a gente, na hora que entrosar legal ali, nosso time vai estar na cabeça aí. Outro jogo do livre, o Tamo Junto de Azul, que vem arrasando em todas as categorias, enfrentou o Skyzer. No primeiro tempo, as defesas prevaleceram e o jogo terminou em 0 a 0. Na segunda etapa, o Tamo Junto marcou com o Riel, mas em seguida o Skyzer empatou com o Lucas. Ambos já estão garantidos na semifinal. O Tamo Junto lidera e o Skyzer é o vice-líder. Pra nós, estamos classificados, o empate vai manter a liderança, mas a gente sente porque poderia ter saído com a vitória, né? Nós jogamos o tempo inteiro com a vantagem, erramos uns gols que podiam matar o jogo, mas foi um bom jogo. O time perdeu, sentiu um pouquinho aí a ausência do Riel a partir dos minutos, né? Mas caminha tranquilamente aí pra fazer uma grande final de competição. Isso, nós perdemos o André com uns 5, 6 minutos, foi expulso também. Depois perdemos o Riel, jogamos 10 minutos do tempo com o jogador a menos. Mas mesmo assim, conseguimos segurar o resultado. Mais um jogo importante da categoria livre. O Redmica de Azul enfrentou o Almôndegas de laranja e branco. Os times ainda tinham chances de classificação e por isso mesmo o jogo foi muito disputado. Depois de um 0x0 no primeiro tempo, quem se deu bem foi o Almôndegas. Bruno serviu e Marcinho completou pro fundo das redes. O gol isolado garantiu o Almôndegas nas semifinais. Faltando ainda uma rodada, os quatro finalistas já foram definidos. O Redmica está fora da disputa. Jogo dificílimo, Benhur. Nosso time precisava dessa vitória pra classificar, né? A gente teve alguns maus resultados. Mesmo jogando um ótimo futebol, nosso time entrou pra vencer o campeonato. Então seria muito ruim não vencer hoje, né? Com essa vitória a gente tá na briga de novo, né? O objetivo é classificar e nas finais dessa vez vencer, né? Que é o que a gente tá buscando há alguns anos aí. Uma vitória valorizada, especialmente pelo adversário. O adversário fez um jogo dificílimo, né? Eu acredito que a gente dominou o jogo, o goleiro dele defendeu várias bolas, bola na trave. Até seria injusto se a gente não vencesse. Mas assim, eles dificultaram demais o jogo, valorizou. Mostrou que o nosso time teve sangue frio o jogo inteiro pra manter a organização, né? Jogamos certinho, criamos jogadas e graças a Deus no final a bola entrou. Na categoria Master, que tem dez times na competição, ainda tem muita bola pra rolar. Foi apenas a quarta rodada. Em Geponta de vermelho contra o Redmica de azul, o Alexandre abriu o placar pro Geponta ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, veio o vira-vira do Redmica. O Micaela empatou e deu mar nesse chute cruzado, deu números finais ao confronto. Vitória do Redmica, quarto colocado por 2x1. A Geponta está na quinta posição. Um jogo difícil, né? Eu saí me perdendo aí. O goleirão pegou uma falta minha, eu tava meio desacreditado, acabei errando a batida da bola. Mas aí depois conseguimos virar o jogo e tivemos mais oportunidade de fazer, aumentar o placar. Mas não saiu, mas o importante foi os três pontos e garantir aí pra gente ficar bem na classificação aí entre os quatro primeiros. Vocês tinham mais posse de bola quando o time do Geponta fez o gol, né? Foi um susto grande ali nesse primeiro tempo? Ah, sim. Eles começaram até com um a menos, né? E nós perdemos as duas oportunidades. Depois, na hora que a gente tinha mais a posse de bola, eles fizeram o gol. E daí o jogo complicou. Mas aí voltamos pro segundo tempo, deu uma animada no time lá e conseguimos reverter o placar. É isso aí que é a vitória. Skyzer de preto contra o Caixa Azul de branco. O time cervejeiro teve o domínio durante todo o confronto. O Tinado experimentou de longe e em duas oportunidades colocou o Skyzer na frente, abrindo 2x0. Logo depois, o Vinícius ampliou pra 3x0 o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, Vinícius voltou a marcar e o Igor fez o gol de honra pro Caixa Azul. Final de partida 4x1 pro Skyzer, que está na vice-liderança da competição. O Caixa Azul é o sexto colocado. Ronaldo, primeiramente, a avaliação que você faz desse jogo aí contra o Caixa Azul? É, o jogo é difícil. Todo jogo nosso é difícil. O campeonato está bem, muito nivelado. Começamos bem, fizemos 4x0, depois tomamos dois gols. Mas é muito bem nivelado. Então todo mundo está jogando igual pra igual. O quarto gol ali parece que fez com que o time de vocês tirasse um pouquinho o pé do acelerador. Foi mais ou menos isso que aconteceu? É, quando a gente está ganhando o jogo, normalmente você não divide, você dá uma aliviada. Não tem como. E tomamos dois gols, gol fácil. Mas a ideia nossa era segurar o jogo. O Skyzer encaminha bem aí a sua classificação pra Série Ouro, né? Ah, sempre a gente procura sempre se classificar e tentar chegar às finais. Então o nosso time vem sempre mantendo uma média boa. Então a gente, a ideia nossa é sempre pras quartas finais. Jande, camisas brancas contra o Barranco de Bordô. O Barranco é uma boa equipe, mas teve pela frente um adversário bem entrosado. O Larinha cortou bem e chutou o colocado, um a zero, Jan. Logo depois o Thiago ampliou pra dois a zero. No segundo tempo o time do Seu João marcou mais duas vezes, através de Rildo e Thiago. Final, Jan, segundo colocado, quatro. Barranco, lanterna do campeonato, zero. O outro time é um time que, apesar de não estar bem na tabela, dificultou o jogo, porque eles jogaram fechados e demorou pra que nós fluíssemos o nosso jogo. O goleiro deles pegou algumas bolas, mas aos poucos a gente conseguiu controlar, cadenciar o jogo, tocando a bola, procurando os espaços. E aí começaram a sair os gols e a gente conseguiu mais uma boa vitória, procurando continuar bem na tabela. Estamos em segundo, continuaremos em segundo, tentando mais uma vez o título que a gente já conquistou no primeiro semestre. Na verdade, acabou predominando no resultado. O time que teve mais posse de bola exigiu até uma certa tranquilidade de vocês. É, eu acho que, na minha opinião, depois eles acabaram cansando e nós já estamos em harmonia, nosso time já joga há muito tempo. Apesar dos desfalques, é bom sempre contar com o elenco. Então, outros jogadores tiveram outros compromissos, não puderam vir hoje. E aí nós pudemos compor uma boa equipe e já temos um padrão de jogo, vamos sempre jogando dessa forma e os nossos gols acabaram acontecendo e conseguimos mais uma boa vitória e três pontos. O último jogo do Master, Tamo Junto de Azul contra o Jimpec de Laranja. O time de melhor campanha tem o artilheiro Edmir e ele foi logo marcando para o Tamo Junto. O André ampliou e o Edmir contou com a bobeira do goleiro para fazer 3x0. O Riel fechou o primeiro tempo marcando o quarto gol do Tamo Junto. No segundo tempo, o Edmir balançou as redes mais duas vezes e chegou a incríveis nove gols em quatro partidas. É o artilheiro da competição. Quando estava 6x0, o Renato diminuiu e Vitor marcou o segundo do Jimpec. Mas o Rodrigo matou a reação dos homens de Laranja marcando o sétimo gol. E Mano marcou mais um para o Jimpec. Final de partida, Tamo Junto, líder isolado com 12.7, Jimpec penúltimo colocado 3. As duas equipes se respeitaram bem. Nossa equipe realmente tem um toque de bola diferenciado. Os meninos acabaram tocando bem a bola, saíram para o jogo, fizeram os gols na hora que tinha que fazer. E os gols foram saindo e a equipe jogou bem, jogou bem alinhada e conseguiu a vitória. Nas três categorias vocês mantêm mais ou menos a mesma estrutura de atletas. Isso até tem favorecido que vocês estejam fazendo boas campanhas nas três categorias, não é? Sim, sim, o entrosamento, você pega a bola, você já sabe onde o teu companheiro vai estar. Então isso facilita bastante e com certeza ajuda em relação ao jogo como um todo. Passe de bola, na armação, na defesa. Então todos os setores do campo estão bem alinhados e ajuda com certeza sim. E é assim, no ritmo de revelação e com muita ginga do Lucas, que o suíço se despede da semana. Nessa terça tem a omistão e certamente mais emoção à vista no suíço do Ponta Lagoa. Por isso que Deus desiste, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora. Belíssima festa aí do futebol suíço lá no Clube Ponta Lagoa durante o final de semana.